Rafa, então, cara, pra gente finalizar o pessoal não matar a gente, né do episódio acabar e você não revelar os produtos o pessoal depois vai comentar lá, né é isso aí, então, valeu vou fazer a revelação no ao vivo pode mandar bala, aí depois a gente coloca as fotinhas lá é, ediçãozinha eu mando pra vocês aqui, eu tenho elas salvas se eu já tinha salvado antes, a gente já bota deixa eu pegar aqui senão a gente vai acabar e esquecer vai dar briga esse primeiro produto aqui a gente até vendeu ele mas a gente não chegou a escalar ele esse produto aqui em si no último mês tem uma loja que a gente acompanhou que tinha vendido 100 mil só dele é uma loja que ela vende mensalmente 400 mil, todo mês e a gente já monitora eles há um bom tempo e óbvio eles não são uma tendência a gente estar junto ali nós somos já quase sócios sócios vai passar o oculto exato mas e aonde essa loja aqui eles já logo depois que eles colocaram esse tênis viralizou óbvio falei o produto sem querer mas é um tênis tá gente agora que eu já falei eu vou falar é um tênis o tênis vou colocar depois o é depois põe a fotinha a fotinha aqui mas ele é um tênis que tem uma coisa que é os produtos eles voltam a eles ressuscitam sim ressurgem ressurgem do nada assim né e até o outro produto que eu vou mostrar ele é um produto que ressurgiu só que agora com uma outra adaptação então geralmente os produtos eles ressurgem com design diferente ou então com a melhoria em algo que ninguém tinha percebido e esse é um produto que ele veio com design diferente com design do momento atual na época muita gente vendeu aqueles tênis tênis indestrutível e tudo mais não sei se foi em 2000 passava o caminhão é tudo o cara passava pelos pregos ali passava correndo os pregos nada destruía e aí esse agora é o mesmo ideia de tênis só que com um design mais moderno então quando vocês veem a foto até eu vou mostrar pra vocês a foto aqui vocês estão do lado vai aparecer a foto aqui ah legal show e aí cara esse produto aqui ele basicamente pois é ele é muito um design do momento mesmo é contemporâneo tipo a galera vai estar vendo também estilo os easy agora tudo mais né até estilo que tu tá hoje inclusive o Sidney tá com que eu peguei da loja e aí esse tênis aqui é o tênis esporte voo max hoje a loja não se não me engano eu até olhei hoje de manhã eu não achei o produto lá talvez eles pararam de vender mas é um produto que provavelmente eles começaram um teste muito alto e eles pararam agora se o dono da loja estiver assistindo comenta aí se tá vendendo ainda ou não ou se o pessoal bloqueou a gente deixa o link do fone se tiver nos comentários e aí e por incrível que pareça teve comentários bem legais no próprio anúncio assim legal isso é muito bom cara muito bom quando começa a vir essas coisas positivas tu fica até mais confiante de testar o produto sim e aí então esse foi o primeiro e o segundo produto é um produto que é uma adaptação de um também que já rolou no mercado então esse aqui gente vai aparecer aqui galera tá aqui vai aparecer daqui a pouco vamos esperar aqui bota os tamborzinhos 5, 4, 3 2, 1 é esse produto aqui mas quem não conhece ou já viu corretor postural muita gente quem entrou no drop todo mundo já viu a oferta vendo um produto que resolve uma dor corretor postural postura e tudo mais e aí agora veio o sutiã postural que é justamente um sutiã feminino que contém já essa parte da pra corrigir a postura da mulher também então essa loja que eu acompanho ela tá batendo muito na tecla da postura e também pras mulheres que tem conforto e também pras mulheres que tem mais seios que acabam tendo essa questão da postura naturalmente mais curvada já sei de quem é esta loja olha aí vou querer saber vou querer saber essa loja é grande tá vindo da cara e aí eles começaram eu até olhei eles tinham começado dia 16 esse produto só que a oferta deles tá muito legal é tem isso né gente trabalhem muito na oferta tipo kits compre um leve o outro isso aí é muito bom e aí eu vou deixar aqui pra vocês vai tá mostrando aí é ela mesmo com essa foto aqui tu acha fornecedor fácil no alho porque todos estão com essa foto e o preço tá bem bacana também acabou de derrubar a escala 50% viu gente então quando eu falo que eu revelo o produto que tá vendendo no momento é isso não tem o tiro da minha esteira eu dou pra vocês mas é um produto que cara provavelmente a gente vai a gente vai botar a rodar também só que a gente vai botar a rodar provavelmente no google ali pra pegar a onda de quem tá quem tá surfando a gente vai lá e pega a rebarba no google de alguns produtos mas é legal isso porque prova mais uma vez que tem produtos que já foram que agora voltam sempre tem então esse produto é dois ângulos diferentes tanto o ângulo da mulher que as vezes tem a postura quanto o ângulo da mulher que sofre com questão de realmente ter os seus maiores que isso acaba incomodando então é bem legal esse produto também vale a pena testar ambos e se testar e vender manda pra nós lá no direct e fala qual foi o resultado e manda o presente também tem um produto de 2019 o Cid já vendeu também que ele voltou eles mudaram a embalagem agora eu vi ele esses dias passando no alho e fui no Edmine e ninguém tá vendendo falei caramba eles mudaram a embalagem não revela não vou falar pra eu vender sério ah depois fala nos bastidores ali mas eles os chineses mesmo mudaram a embalagem do produto mas é a mesma pegada a mesma oferta isso acontece de tempos em tempos não sempre tem a renovação fiquem de olho nos produtos antigos que sempre voltam a vender sempre explico isso pra galera é assim como produtos sazonais também que no final do ano tem uma árvore de natal lá todo mundo vende todo ano vende vende aquela mesma árvore uma árvore de natal já se preparem pro natal então todo ano tem coisa então tem dia das mães também tem um colarzinho de dias namoradas também dias das crianças também então sempre tem um produtinho que ele renova naquela data né então vale a pena deixar ele mapeado já pra quando virar o ciclo tu já conseguir iniciar com ele também queria saber qual foi o produto da virada aí do Stengai esse produto eu revelei numa live o produto da virada foi um produto que muita gente vendeu e até depois eu já dei causa em outras mentorias do pessoal também falando sobre que foi o cílios magnético que era só que não era já vendi é uma galera todo mundo que eu falo nossa vendeu só que não era aqueles cílios que vinha dois que grudavam no outro era o cílios aquele que tu passava o delineador e aí a gente era muito bacana e ele funcionava realmente assim as clientes começaram a ter recorrência a galera mandando vídeo e a gente cara criou um movimento nossa que legal que ficou isso aqui e aí foi aonde a gente criou uma mini marca ali por volta dele era o Extra Shine na época acho que você já concorreu comigo estilena é estilena tem uma loja gringa que vende até hoje uma marca muito grande ele é um bom produto ele não dá problema de muita troca devolução entrega o que promete também tanto que os criativos que a gente usou na época alguns eram dessa loja ela tem até hoje é Lash eu acho Lash é Lash alguma coisa é mas ela é meio é meio asiática acho que é dona ela mesmo faz o negócio é bem o white label deles assim gigante muito top e aí a gente começou a fazer isso só que aí o que foi não foi só Botei Bruto anunciar criou uma bigadinha por trás do produto a página não falava cílios em 5 minutos falava 50% dos homens acham mulheres com cílios volumosos mais atraente então a gente começou a trazer muito essa pegada da autoestima e como estava no meio da pandemia bem no início ali a gente começou a falar olha a sua autoestima pode influenciar na sua produtividade ou produz até duas vezes mais por conta de se sentir bem consigo mesmo e começou a trazer isso na página e aí na página não falava cílios em 5 minutos aí o criativo todo mundo era cílios em 5 minutos e o nosso criativo era você quer ser impactante ou inesquecível porque os dois kits que a gente tinha eram impactantes e inesquecíveis todo mundo vendia nossa essa sacada com o Natan ensinou bem exatamente o Natan e aí tipo foi basicamente isso porque todo mundo vendia assim o 17, 18 e 22 ou não sei o que que é o tamanho do cílios e aí tinha umas 5 variantes mais ou menos eu falei cara não precisa de tudo isso a mulher primeiro que a gente é indeciso naturalmente aí quanto mais opção tu tem menos tu sabe o que tu quer e aí eu pensei cara eu preciso dar duas opções dois caminhos só que mesmo assim a gente vai ficar na dúvida o preto ou branco não sei o preto é bom o branco durante o dia o branco é bom então a pessoa fica na dúvida eu pensei não vamos mudar dois tipos de perfis a mulher ou ela é um pouco mais extravagante digamos assim ela quer chegar um pouco mais imponente ou ela é um pouco mais tranquila e aí então mas não vamos mudar o nome de uma pessoa que é extravagante uma pessoa mais quietinha vamos mudar outro nome a impactante quem quer chegar impactando e a outra mulher ela quer ser inesquecível embora ela seja toda na dela ela quer ser inesquecível pra quem tá ali e aí a gente trouxe os dois nomes e aí foi onde a gente começou você quer ser impactante ou inesquecível escolha o seu kit e tudo mais e aí as mulheres começaram a trazer daí elas começaram a gravar os vídeos olha chegou aqui da loja coloquei e tal e a gente nossa a galera curtiu e aí foi onde eu comecei a entender cara é isso eu preciso criar uma big ad em cima do produto pra que ele realmente seja algo vendável que a galera vai comprar a ideia dele e não só o produto por produto porque senão ela ia pensar fora da caixa mesmo é tanto que a gente vendia ele no final a gente tava vendendo ele a 139 e no mercado livre tinha por 79 de 79 e aí e aí e aí